No vídeo de hoje, vamos ver alguns casos de famosos que tomaram decisões erradas e que hoje se arrependem amargamente disso. Fala, noventistas! Aqui é o Noji, e antes do vídeo começar, eu preciso muito da sua ajuda. A gente caiu pra quarta posição no Prêmio Ibeste, mas eu acredito na força noventista. Bora votar? Vamos mudar? Vamos virar esse jogo? Sim, estamos concorrendo ao Prêmio Ibeste, categoria Cultura e Curiosidades, e pra virar, eu preciso do seu voto, e é rapidinho, demora 10 segundos. É só clicar no primeiro link da descrição, confirmar seu voto, e pronto, você já me ajudou demais. Posso contar com o seu voto? Posso mesmo? Dá uma pausa no vídeo, vota aí rapidinho, tamo junto, é nóis. Dito isso, bora pro vídeo! Foi nos cinemas dos anos 70 que o ator Denis Derquia começou sua carreira. Em 83, ele protagonizou o filme Fuscão Preto, ao lado da Xuxa. A única explicação que eu consigo encontrar é que foi por sua causa. O Denis foi um dos grandes galãs daquela época, e fez também uma série de comerciais na TV. Ainda nos anos 80, ele foi pra Globo, onde atuou em várias novelas de sucesso, como Roda de Fogo, Sim a Moça, Fera Radical e Salvador da Pátria. Amanhã terá notícias minhas. Que notícias? Espere pra ver. O ator seguiu fazendo várias séries e novelas na Globo, até que em um desses trabalhos, ele alega ter sido retirado do elenco de forma abrupta. Ressentido, ele decidiu abrir um processo contra a Globo enquanto ainda trabalhava lá. Mas essa foi uma decisão que ele se arrepende, já que ele acabou sendo derrotado em duas instâncias na Justiça, e isso, claro, afetou diretamente na sua carreira, já que ele não foi mais chamado pra nenhum papel. Por conta disso, o ator passou a enfrentar dificuldades financeiras e problemas de saúde, incluindo uma forte depressão. Tempos atrás, ele deu uma entrevista dizendo que gostaria de voltar a fazer novelas, mas como não é chamado pra TV, passou a vender marmitas de feijoada pra sobreviver. Estão passando por muita dificuldade, tá muito difícil mesmo. Então a gente achou essa forma de poder estar interagindo, estar vivendo, né, na esperança de amanhã um telefone tocar, eu voltar pro mercado, ela também. Hoje em dia ele tá recuperado dos problemas de saúde e sonha um dia ter a oportunidade de voltar a atuar. É hora de me entregar a um novo espetáculo. Foi na temporada de 1999 da Malhação que o Brasil conheceu a atriz Priscila Fantin fazendo a Tati. Lembra quando você me convenceu a usar aquela saia amarela e verde? Que mil... É a época de Copa, né, Tati? Em dezembro. Depois ela se tornou uma atriz de primeiro escalão da Globo e atuou em várias séries e novelas, como As Filhas da Mãe, Chocolate com Pimenta e Esperança. E eu também não podia, mas eu tava te esperando, como sempre, Tony, como sempre eu tava te esperando. A carreira da atriz na Globo parecia que seria bem duradoura, mas algumas atitudes da Priscila mudaram as coisas. Ela foi chamada pra fazer a novela favorita e recusou o papel. No ano seguinte também recusou o convite pra atuar em Caminho das Índias. Numa tentativa de repetir a parceria do passado, Valsir Carrasco a convidou pra ser protagonista na novela Morde e Assopra e novamente ela recusou o papel, alegando estar repensando sua carreira. O papel foi então entregue pra Vanessa Diacomo. Eu vou posar nua, mamãe. Depois eu vou cuidar da minha carreira artista. Nua? Eu não gostei dessa ideia não, Celeste. Não tem que gostar, eu vou e tá acabado. Nesse meio tempo, a Priscila passou por problemas de saúde e enfrentou crises de ansiedade e depressão. Chegou a viver um tempo fora do Brasil e até trabalhou como garçonete na Europa. Mas eu comigo mesmo é que é o problema, né? Eu acho que tem uma coisa assim que eu entendi que o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Fato é que essa sequência de recusas de papel acabou queimando o filme da atriz na Globo, que ficou mais de cinco anos na geladeira. Ela retornou às novelas em Eta Mundo Bom e desde então, há sete anos, Priscila Fantin continua sem receber convites pras novelas na Globo. Valentina Francavilla nasceu na Itália, mas aqui no Brasil ela ficou famosa como assistente de palco do Ratinho. É um cuore alimentado sem tal animar Nel Fredo de Martino Grigio de Citar Ela fez muito sucesso no programa do Ratinho e aos poucos se tornou uma das queridinhas também do Silvio Santos, que chegou a pedir para aumentarem o tempo dela na TV. Tudo ia bem na carreira dela, que além do Ratinho, fazia comerciais e presença VIP em eventos. Mas ela tomou uma decisão que atrapalhou e muito a sua carreira. Ela pediu demissão do SPT para ir para a fazenda. No reality, Valentina foi muito criticada por parte do público por conta do jeito de ser durante o jogo. Mas Tati, é muito louco aqui, né? Bom, a única coisa que eu sei é que eu não vou... Eu fiquei muito chateada, eu falei, cara, eu não acredito, eu não esperava isso da Tati, que ela não fosse falar comigo. Ela foi eliminada do jogo, o reality acabou e ela acabou ficando sem o emprego no SBT. Sem conseguir novos trabalhos e com dificuldades financeiras, Valentina se disse arrependida de ter saído do SBT, engordou mais de 30 quilos e entrou em depressão. Daí, gente, eu me afundei, me afundei na depressão, engordei 30 quilos. E hoje você quer e você tem esse acompanhamento, você tá ali determinada. Não, vou sair dessa, vou cuidar da minha vida? Chega dessa vida. Não vou mais me entregar, não vou mais, juro pra vocês. E tô... Determinada. Determinada. E por falar no Ratinho, a primeira aparição da dupla ET e Rodolfo foi no programa dele, só que na época ainda dá record no Ratinho Livre. Não foi, então você manda embora. Ah, este é o ET, este é o ET. Você é o ET, não, você é o ET. A dupla fez tanto sucesso que chamou a atenção do SBT, que decidiu contratar a ET e Rodolfo pra tocar o terror no domingo legal. Eu vim acordar com o Alexandre Pires aqui no hotel. Será que ele jogou a Carla Pérez pela janela e ela ficou desse jeito e está triste? No auge da fama, o quadro desses dois figuras muitas vezes ganhavam da Globo no Ibope, fazendo com que eles lançassem brinquedos e até gravado dois CDs, sendo que o primeiro deles foi disco de ouro com mais de 300 mil cópias. E foi justamente nesse auge que o Rodolfo recebeu uma proposta milionária do Roberto Talma pra ir pra Globo. Além do salário altíssimo, ele prometeu um programa dominical de humor só pra ele. Mas o Rodolfo conta que acabou recusando o convite por não acreditar que a Globo de fato daria um programa pra ele aos domingos. Foi então que a Globo decide contratar Tom Cavalcante e meses depois entrava no ar aos domingos o Megaton. Depois de recusar o convite, a dopla ET e Rodolfo acabou se separando com a ida do Cláudio pro programa Boca de Forno no Raul Gil. Na sequência, o SBT decidiu reduzir o salário do Rodolfo, algo que ele não aceitou, e por isso decidiu processar a emissora, dizendo inclusive que chegou a ser maltratado por lá. Olha, nesse pouco trajeto meu de televisão, você calcula, foram 20 anos, 20 pra 39, eu me arrependo sim de algumas coisas que eu fiz e que eu não fiz. A que eu não fiz, realmente, o maior arrependimento é não sentir o gostinho de ter trabalhado na Rede Globo. Mas eu sim, me arrependo de não ter ido pra Globo. Ainda mais depois do tratamento que me foi dado no SBT. Mas e você, o que você acha desses causos que a gente falou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, é muito importante você esparramar o canal 90 pra frente, e não deixa também de se inscrever, claro, pra se tornar um noventista. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, de hoje aqui, e foi! Valeu!